Fala, meus queridos! E aí? Hoje é sobre números quânticos. O que são os números quânticos? Números quânticos é como se fosse o endereço do elétron na eletrosfera atômica. Onde o elétron está? Aqui na eletrosfera. Cada elétron tem os seus quatro números quânticos. E pelo menos um número quântico é diferente. Por exemplo, comparando, dois elétrons podem ter até três números quânticos iguais. Mas pelo menos um número quântico tem que ser diferente um do outro. Você vai entender melhor aqui. Vamos lá. Nós temos número quântico principal, número quântico secundário e número quântico magnético. Esses três podem ser iguais. Aí o spin, que é o quarto número quântico, tem que ser diferente. Ou seja, não existe dois elétrons em um único átomo com os quatro números quânticos iguais. Então, vamos lá. Os quatro números quânticos são número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e número quântico, o spin. Então, o número quântico principal representa nível ou camada. O número quântico secundário, ele representa o subnível. O número quântico secundário representa o subnível. O número quântico magnético vai representar o orbital. O orbital que o elétron ocupa. E o número quântico, o spin, vai representar o sentido de rotação do elétron. Um orbital S, orbital do subnível S. Lembra? Olha lá. Nós temos aqui, por que que só um orbital para o subnível S? Porque o subnível S cabe apenas dois elétrons. E um orbital cabem dois elétrons. Olha lá. Orbitais do subnível P. Por que que tem três orbitais agora? Porque o subnível P cabem até seis elétrons. E o subnível D, olha lá. Nós temos cinco orbitais, porque no subnível D cabem até dez elétrons. E o subnível F, que tem sete orbitais, porque cabem até catorze elétrons no subnível F. Então, o primeiro aí, número quântico principal. Ele indica o nível de energia. O que era nível mesmo? São as camadas, né? Então, ele pode ir de um até sete. Então, ele varia de um a sete. Então, o número quântico principal não pode, por exemplo, ser oito. Então, camada K, L, M, N, O, P, Q. Que ela está representada pelos números quânticos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, respectivamente. O segundo número quântico, que indica o subnível. Ele é chamado número quântico secundário ou azimutal. Ele indica, então, o subnível de energia do elétron. Que aí varia de zero a três. Ah, então o número quântico secundário pode ser zero? Pode, pode ser zero. S, B, D e F. E ele é representado, então, como número quântico secundário ou azimutal. Tá bom? E ele é o subnível S. Subnível S, número quântico zero. Tá? Subnível P, um. Subnível D, dois. Subnível F, três. Então, quando o elétron estiver, por exemplo, no subnível D, qual o número quântico que representa ele? O dois, exatamente. Terceiro número quântico, tá? Número quântico magnético. Ele representa o quê? Ele indica a orientação do orbital no espaço. O orbital que o elétron está. Então, olha só. O orbital central sempre terá número quântico igual a zero. O central, lembra? Todos os subníveis têm número ímpar de orbitais. E o zero é sempre o central, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, subnível S. Só tem um orbital. Então, ele só vai ter o número magnético zero. Subnível P. Ele tem três orbitais. O zero no centro. E aí, menos um para a esquerda e para a direita, mais um. Então, o número quântico magnético vai ser esses números aqui, dependendo de onde está o elétron no orbital. Nossa, professor, mas como que é essa distribuição do elétron no orbital? Então, presta muita atenção nesse slide aqui, tá? Quando nós só temos um, então a distribuição dos elétrons é... Coloca um elétron que a gente representa como uma seta para baixo e o outro elétron que a gente representa com setas. Sempre os elétrons são setas para cima. Eles não podem ter a mesma orientação. Não pode ser os dois para cima ou os dois para baixo. É sempre um para cima e um para baixo. Para completar orbitais, assim, ó, do subnível P, por exemplo, você vai colocando sempre na mesma orientação. Então, o subnível P tem três elétrons. Um exemplo, tá bom? Só um exemplo. Tem três elétrons. Você vai colocar, então, primeiro os três elétrons, as três setas com a mesma orientação. Aí, depois, você volta completando. Como assim, professor? Ah lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Imagine o subnível D orbital, então, do subnível D. Tem quantos orbitais? Cinco. E nós temos aqui, como se fosse o D6. Seis elétrons no subnível D. Então, como que fica a distribuição? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Aí, ó, eu volto completando os orbitais com dois elétrons no sentido oposto. A setinha no sentido oposto, tá bom? Ah, professor, se tivesse sete, o outro entraria aqui também com sentido oposto, né? Ó lá, sempre nesse formato aqui para completar os orbitais, ó. O spin, ó lá. O spin é o quarto número quântico. Tá acabando, tá, gente? Ó lá, o último número quântico, o spin. O que o spin indica? Ele indica a rotação do elétron em torno do próprio eixo. Se vai ser mais meio ou menos meio. Bom, número quântico, spin, só tem duas opções. Só pode ser mais meio ou menos meio. O spin é o movimento de rotação do elétron. Então, ele pode ser mais meio ou ele pode ser menos meio, de acordo com a rotação do elétron em torno do próprio eixo. Mas quem vai te dizer se o sentido horário é positivo e o sentido anti-horário é negativo? É o exercício. Se o exercício falar que o sentido horário é positivo, Então, o spin mais meio. Se ele falar que o sentido anti-horário é negativo, spin menos meio. Ah, professor, mas como que eu vou saber a rotação do elétron? Na verdade, vai ser seta para cima e setinha para baixo. Lembra que as setas representam os elétrons? Primeiro exemplo, certo? Como se fosse um exercício. Vamos lá. Quais são os quatro números quânticos para o elétron da camada de valência do potássio? Bom, com esse enunciado, ele deixou aberto para você dizer qual vai ser o spin. Ele não falou nada sobre o spin. E, provavelmente, na última camada só terá um elétron. Tá bom? Então, vamos lá. Potássio. Lembrando da distribuição eletrônica. Qual o número atômico do potássio? Número atômico 19. Se ele é um átomo, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, vamos lá. Mais meio ou menos meio. Tanto faz. Então, distribuição eletrônica, de acordo com o diagrama de Linus Pauling para o potássio. 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s¹. Então, terminou em 4s¹. O orbital para o s é um único orbital. Zero. E o elétron está aqui, dentro do orbital. Beleza? Bom, número quântico principal. Qual é o número quântico principal? Lembrando, o que o número quântico principal indica mesmo? A camada. Onde que eu vejo a camada? Aqui, esse número grande. Então, qual o número quântico principal? Para esse elétron aqui, que está sendo mostrado, esse é o 4. Muito bem. Depois, segundo, o número quântico representa o quê? Subnível. É o número quântico secundário. Então, subnível S. Qual é o número quântico que representa o subnível S? O zero. Muito bem. Depois, qual o terceiro número quântico? Magnético. O magnético representa o orbital. Aqui só tem um orbital. Então, o número dele é zero. E o nosso spin, que vai ser qualquer um. Vamos colocar, então, mais meio ou menos meio. Tanto faz. Mais meio ou menos meio. É uma ótima resposta você deixar assim. Vamos lá. Segundo exemplo. Quais são os quatro números quânticos para o elétron de maior energia do alumínio? Número atômico 13. E, nossa, qual é esse elétron de maior energia? Então, vamos lá para a distribuição eletrônica do alumínio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Ok. Então, já vimos que esse é o subnível mais energético. Tá? Então, vamos lá. O subnível aqui mais energético são três orbitais. Porque é subnível P. Subnível P tem três orbitais. Então, é o zero no centro, menos um para a esquerda e mais um para a direita. Onde vai estar esse elétron? Aqui no primeiro orbital, menos um. Olha lá. Tá? Aqui, ó. Menos um. Então, beleza. Vamos lá, então. N. Qual será o número quântico principal para este elétron aqui? É o número do nível da camada. Então, três. Depois, segundo número quântico. Qual subnível? P. Subnível P, o número quântico é um. Olha lá, o número quântico é um. Depois, terceiro número quântico. É o magnético, que representa o orbital. Qual orbital que é? Menos um. Ok. Menos um. E o último é o spin. O nosso spin, esse exercício também deixou aberto, não falou nada. Então, você pode responder que o spin é mais meio ou menos meio. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de números quânticos. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.